Neste vídeo eu vou falar com vocês sobre Nutral Fit, um produto clareador que tem prometido clarear a pele das axilas, pele da virilha, qualquer tipo de pele ou mancha, na verdade não é clarear a pele, é clarear a mancha, né? E eu sei que você provavelmente tem aquela manchinha que você se incomoda. Eu, por exemplo, vou contar o meu testemunho pra vocês, tá? E depois eu vou falar um pouco sobre esse produto Nutral Fit, mas eu tenho muita vergonha das minhas axilas. Porque, assim, a minha pele é clara e eu tenho as axilas mais escuras, não sei porquê, mas na verdade no fundo eu sei, porque eu usava gilete, fazia esfoliação pras esfoliações caseiras com açúcar, depois com bucha vegetal, e isso cada vez mais foi agredindo a minha pele. Um tempo atrás eu fui numa esteticista pra fazer uma limpeza de pele e acabei questionando a respeito das axilas, contei pra ela como eu fazia a limpeza e tudo mais, ela falou que eu estava fazendo totalmente errado, né? Então, assim, galera, eu sei que você tem alguma manchinha aí no corpo que você quer clarear, senão você não estaria neste vídeo. Antes de continuar, eu quero te dizer que eu não estou aparecendo neste vídeo porque, de fato, eu tenho vergonha, mas eu quero compartilhar a informação com vocês. Então, eu estou aqui pra compartilhar a informação importante, mas não estou aparecendo porque eu acredito que você não precisa ver o meu rosto, né? Então, vamos lá, gente. O Nutral Fit é um produto que tá vendendo bastante, tá? Tá vendendo bastante no Brasil inteiro. Inclusive, tem um site, uma extensão, que eu vou até acessar pra vocês, eu não sei se vou colocar essa extensão aqui no vídeo pra vocês verem, mas ela se chama Similar App, que ela consegue ver quantos acessos tem por mês em um determinado site. E o Nutral Fit tem acesso de mais de 100 mil visitas por mês, ou seja, tem mais de 100 mil pessoas procurando este produto. Então, se tem pessoas procurando, provavelmente ele tem causado, gerado algum resultado. Então, assim, eu acabei de comprar o Nutral Fit, eu faço busca de produtos e gosto de compartilhar na internet se o produto é bom, se não é, como tem sido a busca deste produto. E o Nutral Fit é um produto que me chamou bastante atenção. Primeiramente, por ser um produto totalmente natural, isso já é bem vantajoso porque não corre o risco de você sofrer efeitos colaterais. Então, se você for optar por um produto, ah, eu vou comprar um produto que é um ácido forte, ou um produto que tem ativos que não são naturais, entre um que não é e outro que é, opte por produtos naturais, óbvio, porque aí não vai prejudicar a sua pele. E o máximo de errado que pode acontecer é o produto não funcionar, tá, gente? Porque eu não vou mentir, tem produtos que não vai funcionar pra sua pele. Pode ter 100 mil pessoas comprando esse produto e 90 mil gostar, mas pode ser que 10 mil não goste. Ou pode ser que a metade funcione pra metade e não funcione pra outra metade. Por que que eu estou falando isso pra você? Porque cada corpo, ele funciona de uma forma diferente, cada pele funciona de uma forma diferente, né? Igual depilação a laser, eu também faço depilação a laser, peles morenas, eles têm um resultado, e as peles mais claras têm outros resultados. Então, tem alguns pelos que são mais resistentes, enfim. Mas não quer dizer que não funciona, mas quer dizer que cada pessoa é única. Então, assim, uma coisa boa do Nutra-Fit são ingredientes totalmente naturais, tá? Outra coisa boa do Nutra-Fit é que ele tem uma garantia de 30 dias, então você comprou, aí usei 10 dias, não gostei, pede o reembolso, que eles são obrigados a te devolver o teu dinheiro, tá? É um produto muito fácil de aplicar e você pode aplicar todas as noites, antes de você dormir, pro produto ir fazendo efeito, tá? Então, assim, ele tem muitos testemunhos, se você acessa o site oficiado do Nutra-Fit, você vai ver que tem muitos testemunhos, tem muitos vídeos. No YouTube tem muitas pessoas também falando sobre o produto. Então, é um produto que tem vendido bastante, e tem pessoas que estão tendo bastante resultados também, né? Ah, e quando eu vou ter resultado? Se eu comprar hoje, você vai ter resultado amanhã? Eu não sei, como eu disse, cada pele composta de uma forma diferente. Mas você tem que dar o tempo pro produto agir na sua pele, nada do dia pra noite, né? Nada do dia pra noite. Então, assim, nada cai do céu, né? Nós sabemos disso. Então, todo produto, ele tem um processo pra ele começar, pra você ver se esse produto funciona ou se não funciona. Mas, assim, ó, uma dica muito importante que eu te dou é que se você for adquirir o produto no Nutra-Fit, acesse o site oficial, tá? Dê uma olhadinha no site oficial, veja, gente, os comentários. Ali tem todas as informações sobre o produto, sobre os ativos do produto. Eu não vou ficar aqui no vídeo falando, repetindo o que tá no site, tá? Mas eu quero te encorajar. Se você tá querendo clarear a sua pele e quer experimentar um produto natural, pelas minhas buscas, pelas minhas pesquisas, pelas informações que eu tenho, o Nutra-Fit é um produto muito bom e que vai te ajudar a clarear a tua pele, tá? Vai depender de cada corpo, sim. Tem pessoas que vão ter um resultado expressivo, tem outras pessoas que não vão ter um resultado tão expressivo, tem pessoas que vão ter um resultado mais rápido, como também tem pessoas que vão demorar a ter resultados. O que não pode acontecer é você deixar de adquirir por achar que você não vai ter resultado. Então, se experimente, acesse o site oficial e veja se esse produto vai funcionar pra você. E eu te peço, se você comprar, deixe seu comentário aqui no vídeo, fale, ó, eu comprei e compartilhe conosco os seus resultados, porque a sua informação é muito importante pra nós, tá bom? Não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal.